Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Então eu e o Lucas aqui de carro, vem aqui e fala oi! A gente tá passando por chafausa e nós vamos na Alemanha fazer compras de supermercado porque amanhã é feriado, vai tá tudo fechado, não tem aula, não tem nada e eu precisei levar o meu outro telefone, HTC, pro conserto, pra consertarem minha câmera falei, deixa eu levar o pessoal pra passear um pouquinho, vocês adoram, né, conhecer a Suíça e eu espero que esteja dando pra ver alguma coisa, pra mim aqui tá parecendo bem escuro então aqui, ó, é chafausa, tá, pra falar a verdade, aqui é como se fosse um bairro de chafausa como que é o nome disso aqui mesmo, gente, esqueci, mas é chafausa, tudo chafausa, tudo colado deixa eu consertar vocês aqui, vocês estão tortos mas tá dando pra ver o capô do carro aí, né? ou ver o capô do carro ou ver o céu, tá difícil até hoje eu não consegui encontrar um adaptador pra eu prender o telefone aqui no carro vocês estão encostados aqui no painel, tá? e eu vou passar com vocês pela primeira vez, eu acho, que eu nunca mostrei aqui a fronteira oficial, que é onde tem o controle, né, tem os guardas que ficam vigiando e que a gente que tá na Suíça e vai fazer compra na Alemanha quando volta, a gente pode descer do carro, eles carimbam a nota e a gente recebe o imposto de volta brincando, brincando, o imposto é uma graninha bem boa, tá? tem gente que depois de quatro compras, cinco compras, sei lá, dependendo do valor recebe tanto de imposto que dá pra fazer outra compra do tempo atrás aí, meu marido juntou 70 euros já dá pra fazer uma comprinha, né? aí eu quero passar também na Kik eu acho que eu vou passar na Kik primeiro ver o que chegou lá de novidade, de decoração pra casa, pro jardim e depois eu mostro pra vocês as comprinhas de supermercado porque tem um tempão que eu não faço e eu sei que muita gente gosta de ver, tá? vai balançar um pouquinho aí, tá? tá um trânsito danado porque já tem muita gente se deslocando pra Alemanha ou pra outros países que tem que passar pela Alemanha, né, pra atravessar então tem bastante trânsito hoje e também porque amanhã vai ser Páscoa, não vai ter nada aberto não é amanhã que é Páscoa é, amanhã vai ser feriado aí todo mundo já tá aproveitando pra comprar as coisas eu nem sei que feriado que é amanhã porque eu não sou, assim, necessariamente católica, né? eu fui batizada na igreja católica mas eu não frequento, então eu não sei que feriado que é amanhã aliás, eu sei, mas fugiu aqui agora vocês relevem aí, tá? daqui a mais ou menos uns 3 minutos a gente vai passar na fronteira aqui tem um pet shop que eu poderia dar banho na Bela trazer a Bela pra tomar banho cortar as unhas e tal mas eu não tenho coragem porque é tudo escuro é tudo com vidro fumê a gente não vê o que que tá acontecendo lá dentro contrário da onde ela costuma fazer que é lá na Alemanha quando eu vou visitar minha sogra a Bela vai pro cabeleireiro, gente, uma vez por ano que é quando eu vou visitar minha sogra porque lá o salão que ela vai é tudo de vidro, sabe? então as pessoas que tão passando na rua ver o que que a moça tá fazendo com os cachorrinhos ela tem o cachorrinho dela que ajuda ela, né? cuidar lá dos cachorrinhos esse aqui que é o único que eu conheço na região eu não tenho coragem, não de trazer minha bichinha aqui, não não pode ficar lá dentro, né? eu acho que não não sei isso sabe quando você chega na frente de um lugar assim e que seu coração bate mais forte e fala não foi o que aconteceu comigo não tenho coragem de trazer minha bichinha aqui, não além do preço, né? que é caro pra dedéu vocês estão me vendo? não sei qual que é pior se é assim ou se é assim e aqui em Schaffhausen, gente quem mora na Suíça aí e gosta de passear cuidado quando vier em Schaffhausen, viu? porque tem paparazzi eu chamo de paparazzi os radares, sabe? que bate foto conta da velocidade pra todo lado já me pegou uma vez e olha que eu sou uma motorista que procuro dirigir o mais certinho possível a gente tá chegando na fronteira eu costumo vir aqui numa loja de usados que tem aqui de vez em quando encontro umas coisas bem bacanas mas um precinho salgado porque são móveis bons, sabe? maciços já vi armário ali de mil francos eu não tenho coragem de dar mil francos nem no novo quem dirá no usado ó, nós estamos chegando na fronteira eu espero que não dê problema de eu estar filmando como eu já disse essa aqui é uma fronteira oficial tô mascando chiclete desculpa detesto mascar chiclete em vídeo mas como o vídeo aqui pra variar foi decidido fazer assim de última hora, né? eu tô com o meu chiclete aqui na boca não tem como tirar tem um papelzinho aí por aí não mamou pra eu jogar esse chiclete fora vixe, eles estão ali ó espero que eles não impliquem com a câmera espero que ninguém implique fazer de morta pra comer o do coveiro e passar batido aqui eles não olharam pra mim não são os suíços que estão controlando vendo, né? eles ficam vigiando quem sai porque tem limite pra carne por exemplo você só pode um quilo de carne por pessoa por isso que o Lucas veio hoje comigo também pra eu poder comprar um pouco mais de carne apesar de que acho que hoje eu não vou comprar carne eu vou comprar só peixe porque as minhas amigas vêm, né? passar o domingo de Páscoa aqui a Rosângela Tamara a netinha dela e a gente vai fazer uma comidinha bem bacana eu vou tentar mostrar pra vocês vlogar um pouquinho pra vocês se eu conseguir mas aqui essa cidadezinha que eu tô indo fazer compra chama Jesteten Alemanha e eu posso optar por vir ou por esta fronteira oficial ou pela outra que quem acompanha o canal já conhece que a gente chama aqui de grün, né? que é verde que é as pessoas que moram, né? atravessam pra lá e pra cá pra não ter que ficar dando a volta e que não tem assim controle sempre mas de vez em quando eles fazem umas blitz pra pegar a galera no pulão a minha eles nunca pegaram e nunca vão pegar no pulão porque eu tento andar direita com as coisas o que pode pode o que não pode não pode eu não eu não insisto eu respeito as regras e nós vamos parar primeiro eu vou parar ali na Kik porque vem primeiro a Kik e depois vem o EDK que é o supermercado que eu gosto mais de comprar e de lá eu já não volto mais por esta fronteira de lá eu já vou passar pela outra fronteira que vocês já conhecem não tem necessidade de mostrar de novo tá? nem sei se vocês estão conseguindo ver alguma coisa aí gente pra mim aqui tá parecendo tudo tão claro deixa eu ver se eu viro vocês aqui um pouquinho pra mim tá parecendo tão claro não eu tô aparecendo claro e a a paisagem aí que vocês estão vendo tá escura deixa eu ver mas de repente quando posta o vídeo fica melhor vamos ver né se não prestar eu nem posto então aqui é a cidadezinha ó Iesteten aqui tem um restaurante grego que eu adoro aqui tem um restaurante tailandês também que eu adoro já já aqui tem vários restaurantezinhos que eu gosto muito e vale a pena atravessar a fronteira gente até pra quem mora um pouquinho mais distante do que eu mesmo aqui porque a diferença de preço é gritante tá deixa eu entrar aqui espero que vocês não tombem com a curvinha e você tio vai ter que me esperar obrigada adoro motorista educado me deixou passar que fofo chegamos na quique aqui eu vou estacionar eu espero que vocês tenham gostado de passear um cadquim com nós espero que tenha estacionamento acho difícil porque aqui quase nunca tem estacionamento livre aí tá vendo não tem estacionamento tudo ocupado e um monte de carro já esperando esse é o problema de vir na quique porque são duas lojas meio achinesadas uma do lado da outra uma chama quique a outra eu não sei o nome por que o tio tá brigando comigo se ele tem espaço ali pra passar até uma carreta eu não tenho culpa tio se o senhor é ruim de roda ele tá brigando comigo gente dá pra passar uma carreta e ele tá brigando comigo mas então vou finalizar o vlog por aqui porque eu vou achar um estacionamento agora tá e eu espero que vocês tenham gostado de dar uma passeadinha com a Cacau e com o Lucas vamos achar um estacionamento aqui um beijinho e até o próximo vídeo depois eu mostro as comprinhas do supermercado que tem um tempão que eu não mostro tá beijo meus amores tchau uma feliz páscoa pra todo mundo caso eu não volte esse nosso semana mas eu volto sim nem que seja com a compra do supermercado tchau 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 tchau